Eu trouxe uma nova concepção de sanção administrativa para o direito brasileiro, através do qual nós defendemos que o direito administrativo não teria uma dimensão estritamente estatutária, e sim também uma dimensão substantiva. Ou seja, o direito administrativo não regulamentaria apenas a atividade da administração pública, e sim também bens jurídicos plasmados diretamente na Constituição. Também o direito da função pública, por exemplo, ou dever de probidade administrativa.